A CIDADE NO BRASIL 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 Não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Agora, adianta. Pobede, pobede, pobede. 25 minutos. Próximo. 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 Viu? Lokho com o meu lado. 2. 2. 2. Nogu, nogu, ногу! Nogu! 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 E aí, o que você pega? 2. Bom, bal. Como você viu? Seca, seca. Tinha, seca. Seca, 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 seca, seca. 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 Parou balão não dali. Seca. Seca. Seca, seca. Eu vou agora. Leste, você vai? Leste, você vai virar sua boa. Seca, seca. Seca, seca, seca. Você vai virar sua boa! Tchau, Leste. Leste. Leste.